feito né pessoal então já me trouxe aqui eu vou aproveitar né eu vou copiar isso daqui que agora vem a parte mais importante pessoal que a parte onde ele literalmente vai gravar no objeto essas informações então aqui pessoal depois que ele pegou o conteúdo a gente vai gravar nos objetos no meu objeto esses dados ok então deixa eu vir aqui dar um tabzinho aqui para ficar uma coisa bem organizadinha tá beleza então aqui o que a gente vai fazer então primeiramente vamos corrigir este erro que está dando aqui vejo que ele não consegue não existe aqui o file inputs output stream também aqui não existe o object output stream é porque se tu clicar aqui tu pode estar importando ou criar no pacote aplicação certo então vamos estar importando ele vejo que eu já assumiu esse erro ou então tu vem aqui em cima e já em vez de ter isso daqui tudo simplesmente você vai colocar um asterisco aqui então já vai importar todas as classes que eu preciso então já não vai mais dar aqueles erros aqui também eu não preciso mais esse camarada aqui fica bem mais fácil né a visualização também não quero ver essa parte aqui pronto fica só vendo isso aqui na tela então realmente pessoal fica muito mais simples né então deixa eu já vou explicar então isso aqui o que que eu vou fazer aqui bom peraí deixa eu ver aqui que vamos ver aqui o que é que está acontecendo aqui então já aí o asterisco e agora vamos descer aqui então pessoal como vocês podem conferir lá naquele exercício que eu implementei no gel e na parte onde eu ensinei isso aqui realmente linha a linha certo e aqui eu não vou entrar em tantos detalhes então o que nós temos aqui assim situação tem uma classe file output stream que é uma uma classe então que me permite que eu gere esse file output stream e esse object output stream então permitem que eu esse aqui que eu gere que eu grave em um arquivo tá certo esse arquivo é passado aqui tá esse aqui é o nome do meu arquivo vamos botar aqui vamos dar o nome aqui de configurações 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 .txt então esse aqui é o nome do meu arquivo tá ok ok aqui arquivo aí o objeto output stream então objeto para gravação de dados então objeto dados vamos dar o nome aqui de objeto dados só tá bom e aqui vai gravar então do que tiver aqui dentro desse arquivo aqui e esse o outro aqui então que é meu objeto dados vamos é só objeto dados né grava o que que é vai gravar o meu objeto objota e configurações beleza e aqui esse meu objeto configurações aqui executa o flux deixa eu ver aqui aliás esse aqui é meu objeto dados parabéns arquivo de configurações gerado com sucesso veja pessoal eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de configurações porque isso aqui eu já expliquei lá nos videoaulas de algoritmos tá então não vou entrar em muitos detalhes aqui de configurações aqui de configurações então se porventura não for possível então cai aqui tá então vamos deixar isso aqui aqui mesmo assim muito bem tá aqui pessoal meu arquivo minha classe então que permite que eu gere isso aqui e grave em objetos essas informações tá ok muito bem vamos agora executar esse meu camarada aqui tá vamos voltar aqui inclusive para dentro do nosso já vai ser do nosso curso netbeams aula neri tá ok veja que aqui eu não tenho nada tá certo então agora a gente vai gerar o nosso arquivo então vamos lá vamos pegar aqui firebird por exemplo tá já me trouxe algumas informações aqui vamos mudar então agora gravar parabéns parabéns arquivo de configurações gerado com sucesso parabéns arquivo de configurações gerado com sucesso então o que foi que aconteceu aqui meu arquivo de configurações gerado com sucesso aqui ó claro que você é só através do objeto que vai conseguir visualizar isso aqui mas olha que dá para ter já uma noção o master key aqui ó o driver tem alguns caracteres aqui no meio que a gente não consegue ler porque na verdade não é um arquivo texto é um arquivo que vai ser usado pelo objeto que a gente criou lá instanciou que possibilita então que eu leia ele então olha só se tu escolher vou apagar ele certo se você escolher então aqui ah tá fechado aqui deixa eu executar de novo ele que o neto se tu pegar aqui sei lá o oracle né o oracle aqui olha só botamos aqui qualquer coisa gravar vamos pegar aqui preto gravar informações vejo que aqui olha só não tenho o oracle não tenho o meu configurações aqui já gerou o meu oracle aqui tá já tá gerado aqui gerado com sucesso vamos pegar aqui o sql server por exemplo vejo que aqui no meu oracle vejo que no está o oracle aqui agora vamos gerar aqui vai gerar agora está sql server aqui ó sql server ou seja está gerando nosso arquivo perfeitamente ok então pessoal vejo que ele já está gravando beleza o que que a gente precisa fazer agora então na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer para ler esses dados que estão aqui para então depois a gente poder através dessa dessa leitura de dados poder setar para esse para esse meu aplicativo que o banco que vou estar usando é o banco tal que a base de dados é tal que o usuário é tal que a cor que eu quero para o fundo é tal que o cabeçalho que eu quero é tal e assim por diante tá ok então pessoal repito eu não estou entrando em muitos detalhes quanto relacionado então a esses essas classes aqui porque tudo isso aqui já expliquei em outras vídeo aulas bem detalhadamente tá ok então um abraço até mais tchau